Bem-vindos ao Bede Barbari e a Anti-TBR Book Tag. Bom, pessoal, lá no Instagram eu fiz um Reels falando sobre não querer ler homens brancos e tal e acabou gerando um debate lá com algumas pessoas, uma conversa sobre essa questão da imposição de leituras e é por isso que eu decidi trazer essa tag aqui. Eu já tinha visto bastante gente comentando sobre ela, fazendo ela no Booktube, ela foi feita num canal estrangeiro que é o Nicole and Her Books, eu vou deixar aqui no box da descrição quem criou e quem traduziu bonitinho os links e também as perguntas. E vai ser mais uma daquelas tags que eu respondo na hora, então espero que as respostas saiam diversas, fé que vai dar tudo certo. Vamos lá. Primeira pergunta. Um livro popular que todo mundo ama, mas você não tem interesse em lê-lo. Eu vou falar que o Aleph, do Borges, eu tenho na verdade um problema com o Borges, não porque ele seja reacionário, apesar de ser um problema também, mas quando as pessoas me falam do Borges, me parece uma leitura tão cerebral, tão cerebral, que acaba me repelindo. Eu não tenho a mínima vontade de ler quase nada dele. O único livro que furou essa bolha foi uma indicação do meu amigo, o Paulo Laines, do Lendo Arte, que é o Atlas, que é um livro de fotografias, viagem, que ele escreve com a esposa, se não me engano. E esse livro me pareceu um pouco mais humano, isso me deu mais vontade de ler. Eu não acho que o Borges, que é um problema isso, eu acho que é só o tipo de coisa que não me atrai, não me chama atenção. Então, assim, eu tô com o Atlas aqui, eu comprei, vou tentar dar uma chance, mas se eu não gostar de Atlas, a chance de eu ler outro livro dele é muito baixa. E o Aleph é o livro mais famoso dele, é o livro que todo mundo indica, por isso que eu falei. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em lê-lo. Eu falo mal, né, mas eu gosto de muita coisa clássica, tenho interesse em ler muita coisa clássica. Eu acho que eu vou falar uma obra, então, que é a Educação Sentimental, do Flaubert. Eu li Madame Bovary, gostei muito, mas por algum motivo, ele é um daqueles autores que eu olho e eu falo, ok, eu já li o que eu queria, nada mais vai vir depois disso, vai me chamar muita atenção. O Educação Sentimental, eu acredito que seja o segundo livro dele mais famoso, então é ele que fica aqui na lista. Um autor que você não tem interesse em ler seus livros? Bom, pra não ficar falando só de clássicos, então, eu vou falar de literatura mais contemporânea, assim. Eu não sou muito fã de romances, de livros desses mais leves, de livros que são muitas vezes categorizados como literatura de entretenimento e tal. Então, eu vou falar uma que fez sucesso recentemente, todo mundo falou, mas que não importa quantas pessoas falassem desse livro, não me deu a mesma vontade de ler, que é a Bachelary. Quarta questão, o autor problemático, que você não pretende ler seus livros? Eu tento sempre, sempre mesmo, trabalhar na perspectiva de que o autor é uma coisa, a obra é outra, mas eu tenho a impressão de que algumas coisas, elas vazam do autor pra obra, e quando você conhece os problemas do autor, você consegue, você passa um marca-texto muito colorido ali na sua mente, com relação a problemas da escrita, ou coisas que te incomodam na escrita, e que podem ser esses extravasamentos do autor pra obra. E um livro, um autor que eu não tenho vontade de ler, é o Mário Vargas Llosa, ele é um ex-comunista, atual reacionário, bateu no gabo, fala mal de feminista, então assim, é horripilante, já me disseram que a construção de mulheres na obra dele é tão horrível quanto, então é um tipo de autor que assim, não me chama atenção, não me importa muito em ler, eu acho que quando eu lê, as pequenas coisas que às vezes nem foram tão importantes, podem chamar minha atenção exatamente por ele não gostar dele, é por isso que eu evito ler, sabe, o Vargas Llosa? e tem tanta coisa pra eu ler, por que que eu vou antecipar a leitura dele, né? Quinta pergunta, um autor que você já leu alguns livros e decidiu que não é pra você, e eu vou falar aqui, não tem como não falar, o Scott Fitzgerald, eu li o Curioso Cacho de Benjamin Button, eu li o... qual que era lá, o mais famoso dele, que teve filme com o Leonardo DiCaprio, aí eu vou ter que pesquisar, até esqueci. Ah, o Grande Gatsby, eu li o Grande Gatsby, também não gostei, e aí eu tinha aqui em casa o Tender is the Night, e tem um de contos que foi enviado pela Teg, né, que é uma ediçãozinha da Antofágica, mas eu não pretendo ler, pretendo me desfazer dos dois, porque eu realmente não gostei, não é pra mim, a galera pira em Fitzgerald, eu acho bem ok. Sexta pergunta, um gênero que você não tem interesse, ou um gênero que você tentou curtir, mas não rolou? Eu sou muito, muito mesmo, eclética pra esse tipo de coisa. Mas eu vou falar pra vocês, então, o gênero que menos rola pra mim, isso não significa que eu não leia nada, que é fantasia. Eu já li o Senhor dos Anéis, eu já li o Crônica de Gelo e Fogo, eu já li livros que tem uma pitada de fantasia, eu já li Harry Potter, é claro, mas não é o tipo de gênero que me atrai a princípio, sabe? Nessa área de ficção especulativa, eu sou muito mais da ficção científica e tal, mas não é algo que eu negaria, é só que é mais difícil me convencer a ler algo de fantasia, digamos assim. Sétima pergunta, um livro que você comprou, mas que não pretende ler? Pode ser um livro que você já se desfez, ou até mesmo um livro que você pegou emprestado na biblioteca, ou com um amigo e devolveu sem ler? Bom, tem esses do Fitzgerald, eu também peguei em troca do Scooby um do Oswald de Andrade, e aí eu acabei colocando de novo pra troca, porque não me empolguei muito de ler, vi que não ia rolar pra mim, ai, tem tantos... Eu já comprei Murakami também, e já coloquei pra troca, né, então assim, hoje em dia eu penso melhor nas minhas leituras, eu compro só, quando eu vou comprar assim, ou coisas que já tá estabelecida que eu quero muito, ou coisas que eu vou ler no futuro próximo e tal, eu tenho mais noção do meu gosto, eu não compro tanto autores que são mais falados pelos outros, do que eu realmente tenho interesse, sabe? E aí isso faz com que eu dê menos livros embora, mas ainda tem sempre uns que fogem a essa regra. 8. Uma série de livros que você não tem interesse de lê-la. Tem uma série que eu comecei, e que me disseram que o segundo livro é melhor, mas sabe, quando você já olha e fala, hum, será? Que é a série da Trilogias Pro, que na verdade é uma série de livros, em que os livros são independentes, eu li e resenhei Neuromancer aqui no canal, tem Com to Zero e Monolith Overdrive ainda, mas eu sinceramente não sei se eu vou ler. 9. Um lançamento recente, ou que será lançado em breve, que você não está interessado em ler. Nossa, como é difícil isso, né? A gente não repara em lançamentos que a gente não quer ler, repara? Tá, eu vou falar um que vai ser surpreendente, talvez, porque eu gosto da editora, eu quero ler o autor, mas eu não quero ler esse livro, que é o Atlas do Gonçalo M. Tavares. Eu não sei o porquê, eu acho que ele pegou um pouquinho essa questão do Borges pra mim, ele parece um livro muito intelectualizado, que me interessa um pouco menos. Eu tenho muita vontade de ler, o Torcicologista, Sua Excelência, o livro, eu tenho dois outros lá, que tem uma capa linda também, combinando, que tem títulos grandes, eu não lembro o nome. Tenho muita vontade de ler, tipo, vários livros do Gonçalo Tavares, mas esse último livro, que eu acho que está em pré-venda agora, é um livro que não me despertou tanto interesse. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido meus pontos aqui, comentem aqui embaixo também os livros que vocês não gostariam de ler, por que vocês não gostariam de ler, os que vocês querem dar embora. Vamos normalizar essa conversa sobre não querer ler com respeito. Eu não preciso desrespeitar um autor, desrespeitar a sua obra, para não querer ler. As pessoas estão como ofensas pessoais, quando não é. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Se puderem deixar também as suas avaliações, eu agradeço muito, porque ajuda aqui na divulgação do vídeo na plataforma. Um beijo, e até a próxima.